Pensa comigo um segundo, meu bem Quem era amigo e não vivia sem Não foi por falta do seu aviso É que cê era tão indeciso Não queria machucar, mas doeu Aqui do lado, pederneiras, aqui por exemplo, tem... Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão Até já Olha agora o estrago que tá Sem se sentir, nem olhar, nem falar Dois estranhos conhecidos Procurando em outros motivos Razões pra se superar Só não esquece de lembrar Das viagens dos museus Das conversas sérias Sobre o seu pai e o meu Só não confunde as coisas, amor Era só nosso e de mais ninguém Vê se trata da ferida E arruma alguma amiga Que não te use Pra atingir alguém Você pode me ignorar E fingir que nem aconteceu Mas melhor do que só superar É ver o que aprendeu Porque quando esse tempo passar Que o amor tiver puro fio Você já vai tá velho demais Pra ser tão infantil Infantil Só não esquece de lembrar Das viagens dos museus Das conversas sérias Sobre o seu pai e o meu Tchau 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 E aí